O maior modelo de líder servidor é Jesus Cristo. Ele foi o grande líder servidor no mundo. Quando se fala liderança servidora, é aquele que doou a própria vida, é aquele que morreu pelos seus, é aquele que formou uma equipe com 12 homens incapazes. Ele pegou 12 homens incapazes e fez deles grandes homens, lembrado depois de 2 mil anos. Qual é a capacidade desse homem, homem Deus chamado Jesus Cristo? Transformar vidas. Então eu digo sempre, Jesus Cristo é o grande líder servidor, modelo para o mundo inteiro. Modelo de amor, modelo de entrega, modelo de perdão, modelo de relacionamento, modelo de motivação, é o grande modelo hoje para a liderança no mundo. É, sempre foi e sempre será Jesus Cristo. Então hoje, eu sempre falo, Jesus Cristo, a gente fala, ah, Jesus Cristo é o salvador. Também. Mas Jesus Cristo tem duas, tem duas características que o faz diferente de todos os outros líderes. A capacidade de enxergar no outro. Não o que o outro é, mas o que o outro pode chegar a ser. E segundo, a capacidade que ele tem de promover a pessoa do nada para o tudo. Essa é a grande transformação, esse é o grande modelo de liderança que nós temos que ter.